Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, conforme eu falei para vocês, eu iria trazer o acabamento aqui nessa parede, então vou continuar lixando aqui e depois nós vamos mostrar a aplicação do liquibrilho e vamos ver como é que vai ficar, eu creio que vai ficar muito bom. Bom, então a parede já está toda lixada, usei uma lixa 36, uma lixa já velha que eu já tinha usado bastante ela aqui, lixa para lixar madeira e ferro, madeira e metal e usei a esmeriladeira, então só dei uma quebrada mesmo na esquina da massa, é para ficar melhor para a gente aplicar o liquibrilho e também para dar um melhor acabamento, então como podemos ver, já está todo lixado ali, agora eu vou usar aqui esse soprador da minha pistola elétrica, para a gente soprar toda a parede e vamos entrar com o liquibrilho. Bom, o lixamento manual é possível a gente fazer, só que gasta muita lixa e demora muito mais tempo, então com uma lixa só, usando a esmeriladeira eu consegui fazer todo o lixamento aqui da parede. Filha, nós temos manga e melancia para fazer o lanche, você quer qual? Umho? Nelecia escola mana? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu coloquei aqui 30% de água. Vamos lá. A parede é bem rústica. Tem alguns pequenos furos na parede. É bom a gente trabalhar com um rolo bem encharcado. Aí a gente consegue preencher essas fendas aqui da parede. Bom, então está concluído aqui o acabamento aqui da nossa parede rústica. Aqui eu apliquei um pouco de seladora com verniz em buia, que no caso aqui nessa parede tem três postes de eucalipto. Bom, então o lixamento que fizemos foi para limpar os tijolos, para tirar o excesso da massa que acaba ficando aqui nos cantos do tijolo quando a gente levanta a parede. Faz a parte aí da alvenaria. Então ficou bem limpo, destacou mais os tijolos e também frisou mais a parte da massa. Então apliquei só uma demão de lixamento, pode aplicar mais demãos, se for o caso, mas não vai mudar muita coisa. Então agora eu vou fechar aquela parte ali. Tchau, tchau. Aproveitando aqui, deixa eu mostrar aqui esta pecinha bem interessante, talvez pode ser algo que alguém esteja precisando. É um esquadro T, esquadro em forma de T. Então aqui nós temos a régua, a escala do esquadro e aqui nós temos o batente. A parte do batente é um pouco mais grossa, justamente para dar o apoio aqui na madeira. A gente pode remover a régua se necessário. Então é um esquadro para fazer marcações em 90 graus. É bem preciso. E outra função dele é estes furinhos aqui. Então como podemos ver aqui, a cada 1 milímetro, a gente tem um furo para a gente fazer marcações. A gente pode usar uma lapiseira. Não dá para usar o lápis comum. São furinhos bem pequenos. Eu até tentei usar aqui a caneta, mas não encaixa. É feito exatamente para usar uma lapiseira. Mas é bem interessante. Aqui a gente pode fazer marcações, escolher em milímetros aqui na escala e colocar a lapiseira e correr aqui com ela. E a gente vai ter exatamente a marcação dentro aqui da escala que a gente escolher. Então estes furos iniciam aqui a partir de meio centímetro e a cada meio centímetro a gente tem cinco furos. Então vai de um centímetro a dezesseis dentro aqui da escala. Mas o tamanho da régua é dezessete centímetros. Então vou deixar o link na descrição do vídeo caso alguém queira adquirir. muito bem, espero que tenham gostado aí do nosso acabamento aqui na parede. Lixamos e aplicamos o liquibrilho. Então nós vamos estar trazendo os vídeos a maioria deles vai ser gravado aqui agora nesse nosso novo espaço. Então aqui na parte do meio eu coloquei esse casqueiro que é um casqueiro de cedro. Eu tinha ele aí tanto que pouco com esse detalhe aqui no meio da parede. Bom, então espero que tenham gostado aí desta dica deste acabamento aqui na parede que é uma dica uma ideia para quem pretende fazer um acabamento rústico em uma parede de tijolinho. Simplesmente lixando e passando o liquibrilho a gente tem um efeito que fica bonito e bem natural. Então espero que tenham gostado deste vídeo. Ainda em tempo a instalação que nós fizemos aqui eu esqueci de mencionar sobre o aterramento no vídeo de ontem que a gente colocou aí no canal e agradeço a cada um de vocês pelos comentários que vocês deixaram. Então isso me fez lembrar de algo que eu acabei esquecendo de mencionar no vídeo sobre o aterramento aqui da nossa instalação da parte elétrica que fizemos aqui da nossa oficina do nosso novo espaço. Então eu vou fazer o sistema de aterramento aqui e obrigado a todos vocês que lembrou que me fez lembrar desse detalhe muito importante. Então é isso aí espero que tenham gostado de mais esse vídeo e nessa semana agora já traremos aí o vídeo daquela peça que a gente começou a elaborar aqui com o Will ele esteve aqui no início da semana dessa semana e a gente iniciou o projeto e nessa semana a gente traz para vocês a conclusão o resultado como vai ficar esse projeto. Então muito obrigado a todos fiquem com Deus um grande abraço um bom domingo a cada um e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser. Tchau 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 Tchau